Música Nós estamos aqui no restaurante City Fish Market de Boca Raton para o tradicional almoço do BBG, o Brazilian Business Group. Neste almoço nós vamos ter a presença do jornalista internacional da Globo em Washington, Luiz Fernando Silva Pinto. Música Neste almoço o BBG reuniu 60 empresários entre brasileiros e americanos, membros e convidados, representando cerca de 30 empresas com sede no sul da Flórida. O presidente Aloysio Vasconcelos aproveitou para enfatizar a missão do BBG junto ao empresariado local. O BBG tem por missão ajudar os empresários brasileiros radicados aqui na região, especialmente Broward e Sul de Palm Beach, onde está concentrada a maioria dos brasileiros aqui. Agora, o seu ultimate goal, que seria a missão final, o objetivo final, é criar uma sociedade binacional e bilíngue na região que possa, com essa evolução, atrair investimentos de empresas pequenas e médias americanas que para o Brasil se destinam e vice-versa, empresas pequenas e médias brasileiras que queiram operar aqui nos Estados Unidos porque aqui encontrariam uma população fértil e competente para ajudá-los nos seus desenvolvimentos. Carolina, como que você vê o trabalho do BBG aqui no sul da Flórida? Eu vejo um trabalho enganjado com a comunidade brasileira, não só com empresários e profissionais liberais, mas também com as famílias brasileiras através do programa Manhã Brasileira, que acontece todo sábado com aulas de português, aulas de inglês, aulas de futebol e também com o curso de cidadania. Um grupo altamente comprometido com a comunidade brasileira. É sempre com esse compromisso que o BBG tem realizado almoços mensais, apresentando palestras educativas e de negócios. Nesse almoço, o BBG trouxe o jornalista Luiz Fernando Silva Pinto, que veio diretamente de Washington para falar sobre a importância da relação entre Brasil e Estados Unidos e os governos de Dilma Rousseff e Barack Obama no que toca a área econômica. As economias se diversificaram muito. Os Estados Unidos sempre foram uma grande economia mundial. O Brasil está se tornando uma economia com grandes mercados, que não são apenas nos Estados Unidos, estão na África, na Ásia, na Europa. Eu acho que os dois países começam a se relacionar, a dialogar, a se ver como agentes, como jogadores em um jogo maior, um jogo grande. Então, existem itens para serem discutidos, conversados, etc. O Brasil gostaria de resolver o problema do etanol, de não ser sobretaxado aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos gostariam de ter mais acesso a produtos americanos no Brasil. Porém, é uma relação grande, é uma relação de 27 bilhões de dólares anuais. Então, eu acho que ambos os países têm uma grande noção de que não é mais uma relação nos moldes de 20 anos atrás. De um grande mercado e um produtor aqui... Não, agora são dois instrumentos econômicos grandes jogando em mercados mundiais. O BBG tem vários tipos de eventos que ele realiza todo mês. Palestras, workshops, seminários, programas de línguas como inglês, português. Se você quer saber mais informações, acesse o site.